tem reza agora eu estourei o gen ainda regrediou o dobro o dead man veio em mim, tem green vence também, caralho é streak essa porra, é streak eu vou salvar, eu vou salvar, eu to aqui voltou o gancho, voltou o gancho, o demolish não morre isso, contou no seu eita, eu não estourou o bt do demolish não, fiz bater o gancho relaxa mano, não tem dele não do light, calma vai negar meu dele aqui rapeliz eu não to mais anonimo, quer dizer, eu to anonimo agora não, bora da vida mano, bora da vida eu to no 7 eu acho, é shelter não? eu to 9, eu to 9 eu to 2, eu to 4 eu to 4, 1, 4, 1 eu to 1 a 3 realmente demolish no picome mano agora vai dar o 10, vai ganhar mais o bom que já foi, eu tenho reza dele mano mano, já só tem a bt, vei eu tenho que chegar eu to perto pra salvar mas eu vou esperar eu vou esperar pra salvar se ele não vier em mim tá vou trocar, vou trocar ele nem me viu mano, o cara ta perdido por que que você ta em chase então? pegou pegou, pegou, pegou pegou, pegou pegou, vai dar pen res em mim mas eu solto instagram, instagram, instagram ele foi no demo ta abrindo pelo 7 o demo, pelo 7 eu salvo, eu salvo salva? deu dead man no meu vou tentar ajudar o demo mano tem uma palha de 7 o demo não, o demo ta lupando mesmo ele vai sazonar o demo o demo não tem nada salva e ajuda, eu vou ficar no game tenta cair por ele dele não, cai canto não pera, é esse gancho aqui? eu to, eu tanco o demo eu acho que ele não tem gancho não mano é esse gancho do rei não, é esse gancho do rei não não tem game tranco vocês dois, tranco vocês dois, qualquer coisa não, não to ai vou pegar o game tem outro game mais avançado que avançado? dropou o demo, dropou o demo não, não, não só o do vange, o do vange era check o do vange tem o demo que ta avançado, tem uns 40 também eu vou pegar o game do dash só deixar o demo no chão mano só deixar o demo da pra nós abrir o portão e levantar ele mano tem um portão aqui no fundo 4 vem comigo check o dracatus vou dar uma olhada nos portão portão fundo 4 e 8 não vou puxar check, vou puxar me portão fundo 4 e 8 caixinha veio, veio caixinha ele vai tentar fazer o demolish da wiggle galera, achou que tinha alguém pra levantar sim, ele ta procurando que na lc vamos abrir os portão, o demolish só vai se arrastando vai oito ou quatro o demo se arrastando foi no demo, foi no demo ele vai me pegar, ele vai me pegar não, não vai não não vai não, não vai não eu to 9 e 9 da vange, não precisa vou abrir o fundo 4 é oito e quatro, é oito e quatro, vai meio demo peguei o oito agora, peguei o oito agora, peguei o quatro agora eu to pra te tankar por dentro 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 tem que ter oito, tem que ter oito tá 50, 50, 50 eu travo ele aqui ah demo, eu achei que você ia pela porta 70 não abriu o tempo, não abriu o tempo só contornar algo mano, fica por ai, fica por ai to indo ai ele se for igual, só sai ah não, ele bombou eu não fujo eu não fujo to aqui pro flash nas costas e o tec e o tec você sai, você sai, não ta demais senão nossa, humilhado mano caralho mano, como que esse cara é p100 não dark oxi, parece um tipo de control é 3 bump eu acho ah ele me viu base velho como? é 3 bump e ele bump e fica tipo analisando o que ele vai fazer tá ligado, ele fica analisando o próximo passo mano uff vou pegando ele na série ai ai entrou a o gonzaga também tá de dramaturgia tá os 4 velho ae 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 o e é isso que não dá para pegar a distância quando ele gastar tudo na sua obrigada a caindo três bancos ele é muito fofinho ele analisa antes de pampar ele quitou não voltou ele só tinha parado para dar uma calibrada no controle não deu um tapão falou assim controle do diabo não eu vou usar um dramaturgia tentar chegar naquela eu cheguei cheguei o cara é a curva procurado de tempo e se ele virar 9 aviso já tirou um mapa vai tomar e a vai tomar ali mano o que usando blight tá comigo oito cento é oito cento Eu pego um... ...dentito ali. Dropei um kit com um BT de bolso, mano. Onde é que eu vou pegar com você? Tava em trem e a gente se parava. Pega esse kit aí pra você. Pega o kit aí pra você, ô louco. Calma, amigo. Pega o kit, porra. Aí, flightzinho, vou pro meio do mapa. Será que essa luz some se um Franklin zerar um mapa? Aqui não, mano. Divulfame. Ah, eu não tô no gen também. Eu deixei lá ele avançado e peguei do contra o cara. Porque em mim eu tenho roll. Ele chutou o gen popo útil. Ele vai me achar, ele vai me achar, me achou, me achou. Onde você está, amigo? Meio do mapa. Mais que o 7. Ai, eu ouvi, eu ouvi. Então é... O porcão é 6,9, mano. Meu Deus. Ele gasta! Só corre 6,9. Ah, não dá. Ah, tá, 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 tá. Tá aberto aqui vocês. Vê ser dele. Eu tenho a fim de bt hoje. Só isso que ele gastava eu vou 6. Um... Pera, é 6? É muito longe, velho. 2, 3, 4. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tem garrafinho de bt? Tem, 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 tem. Não, eu gosto tem. Tem, eu tenho. Tem, eu tenho. Aplica, 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 aplica. Caralho, que play, mano. Que play. Mas é muito G, que eu não tenho qual. Como é que foi a partida? Me fala aí. Salve o bacana. Botou, botou. Mano, ele veio no meu G, botou. Tonela, o Gonzaga. Desculpa, bacana, mas sobrou pra você. Vai tonela mesmo. Tem ideia, se o bacana. Prova o G. Eu não. Não? Eu não sei não. Ele tá full boom, mano. Ele tá full boom. Só pega de boom. Não, ele vai pegar sem dólar. E o cara sabe, velho. Tom, vou ficar encarregado dos modos. Caralho, mano. Ele tem res ainda. Achei que tinha acabado. Onde é que tá teu genio, velho? Vai no oito aqui, mais ou menos. Cards. Posso ir. Pegue meu genitamente. Banbo em mim na jungle do... Tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Então, essa jungle aí é onde também está real. Eu vou pegar e vou ir lá... Ele voltou em insta. Ah, vou grudar de volta no meu gen. Vou pegar meu insta-heal e vou tentar aplicar no Gonzaga lá. Mas não tem que dar vida no 3x não, aparentemente. Vou tentar dar insta-heal nele agora. Consegui, consegui. Vai por ele, deixa eu levar. Nem precisou, já vazei da estrutura e vou pegar gen. Tô no dois, tá? Não tem nada. Não tem nada. Ele chegava na pallet. Ele quis tentar abrir. Vou te dar insta-heal. Acho que ele não vem aqui, não. Mas se ele vem, eu vou te dar. Ufa, riova, rapaz. Gui voa, gui voa, gui voa. Tem... Tem... Tem a data aqui. Não tem Heartbeat 2 ainda. Heartbeat 2, Heartbeat 2. Espero que ele não seja telão no Gonzaga. Não, voltou aí, voltou aí. Foi dois, foi dois, foi dois. É, não sei, foi. Vai que migou o Tronço. É, é que migou o Tronço. Vai que migou o Tronço. Pega a dupla aqui da frente. Tem pre-live ali na porta quebrada, vajá. Aham. E aí 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 e eu estou em cima e eu tenho que pegar o 6 para cima a 9 9 por causa da 9 9 eu tenho um break tem um break tem um break e abrir aqui não pode estar em mim pode abrir você fez para isso? tá ok, vou abrir só nossa, acabou na hora, mas tem um break ainda tá, tá, fechado pegou eu vou me emendar, fica a parte aí boa já quer click save? click stealth save qualquer coisa, o Vang fica pra... vamos pôr, Vang, hatch sai meu Deus hatch ou sai? não, não, calma, calma, calma vou fingir, vou fingir que vou portar e vou hatch avisa só sai, 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 sai um é é é Nice Leave